Eu vi muita gente que mandou e-mail pra mim dizendo Olha, Thiago, eu não sei se eu vou conseguir fazer o seu curso porque eu não entendo muito de redes sociais, eu sou muito analógico, analógica. Não veja isso como uma barreira, viu? Quando eu comecei o Plantão Brasil, tem gente que falou Eu não tenho câmera, não tenho microfone. Olha, eu tinha só um celular, só um celular. Se o seu celular é mais ou menos, não precisa ser um celular bom não, viu? Nossa, tem que ser o melhor. Não. E olha, eu nem gravo vídeo assim, viu? Pra quem não sabe, eu gravo meu vídeo com a câmera de selfie, tá? A câmera, essa aqui que você tá olhando, é a câmera de selfie. Eu olho aqui pra câmera, do lado tem o meu rosto. Eu posso me ver o que eu tô fazendo. E eu uso o microfone que veio com o celular, viu? Eu vou ensinar as pessoas a fazerem, a serem sucesso sem nenhum tipo de equipamento especial. É pra quem tem baixo orçamento mesmo, pra começar do zero. E eu comecei o Plantão Brasil do zero e com zero de investimento. Depois tivemos os carros de som pra denunciar o Bolsonaro. Em determinado momento o carro de som até falava Olha, Plantão Brasil, que eu tinha que identificar. Mas carro de som na rua não dá inscrito pra um canal de YouTube. A pessoa não tá na rua, escuta o Plantão Brasil e vai buscar. Isso não acontece. Era pra denunciar o Bolsonaro mesmo. Então foi zero de investimento e publicidade pra chegar aqui. E é isso que eu vou ensinar. Vamos falar do caso aqui que estamos falando aqui de gente de comunicação, de redes sociais, sim. Porque, olha, a Polícia Federal tá investigando aí pelo menos 12 deputados e deputadas bolsonaristas. Na verdade, são 11 deputados e uma deputada, viu? Dá pra formar um time de futebol na prisão quando esse pessoal começar a pagar pelos crimes que tá cometendo. São 12 parlamentares aí, bolsonaristas, todos eles do PL, que disseminaram fake news. E aí tá saindo aí matéria na imprensa de que a Polícia Federal tá pegando aí as fake news deles e já tá separando cada tipo de fake news que esses parlamentares estão disseminando. Há fake news que são mais graves do que outras. Há fake news que realmente atrapalham muito na ajuda às pessoas necessitadas. E há fake news que atrapalham um pouco, mas que já são criminosas. E há aquelas fake news que são críticas ao governo. Você fala, nossa, mas se você ver, mentir não é crime. E aí, e que acabam ficando impunes. Então a Polícia Federal já separou aí o joio do trigo, pegou, ó, isso aqui é fake news que não é crime, esquece. Mas entre as fake news que são crime, tem 12 parlamentares aí que estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. A coisa vai ficar feia, viu? Por isso tá um desespero entre os bolsonaristas. Eles estão tentando de tudo pra mudar o tipo de fake news que eles estão disseminando. Antes eram fake news assim. Vou dar um exemplo aí de fake news aí que estão sendo investigadas. Senador Cleitinho, o Pablo Marçal, isso não é parlamentar, não tá na lista aí desses 12 que eu falei. E alguns outros passaram a falar o seguinte, falar que, olha, quem tá mandando doações para o Rio Grande do Sul, quando chega em Santa Catarina, estão barrando ali na fronteira com o Rio Grande do Sul, barrando as doações que estão pedindo a nota fiscal e aí estão multando ali quem não tem nota fiscal e barrando, estão tendo que voltar. O Pablo Marçal falou que um avião teve que voltar, um avião cheio de doações, e aí falou que vários caminhões foram multados e tiveram que voltar. Isso desincentiva as pessoas que querem doar, porque você imagina, você tem um empresário, tem uma mercadoria, ele fala, pô, vou doar essa mercadoria aqui, põe no caminhão e vamos levar pra lá. Aí não tem nota fiscal da doação, pô, eu vou perder a mercadoria e ainda levar uma multa, ainda gastar a gasolina, o motorista pra ir pra lá e vai ter que voltar. Não vou doar nada, então. Não vou doar nada. Vou doar meu dinheiro pro Instituto Arpa e a Brasil, que é aquele instituto de extrema direita, que tem o Bolsonaro como presidente. Que é isso que fizeram os bolsonaristas. Eles diziam que a doação, por meios físicos, não chegaria, mas mandando o Pix pro Instituto de Extrema Direita, aí eles davam um jeito de chegar. Aí falam, tem método. Sempre tem um método. Eles não dão um ponto sem nó. Essa foi a primeira aí que a Polícia Federal identificou. Aí a Polícia Federal identificou o seguinte, o Nicolas e o deputado Paulo Bilinski, Paulo Bilinski é um que a ex-namorada dele morreu em circunstâncias bem estranhas. Um cara completamente desequilibrado. E eles inventaram que quem estivesse tentando doar medicamentos, que a Anvisa não estava permitindo a doação de medicamentos e que principalmente insulina ali não estava chegando porque a Anvisa estava barrando a doação de insulina, que estavam multando e tudo mais. Aí você imagina novamente, quem vai doar medicamentos, empresas que trabalham com isso vão doar mercadoria. Eu falo, pô, então eu não vou conseguir doar o medicamento porque se eu doar, vai barrar ali, a Anvisa vai me multar ainda, então eu não vou doar nada. E atrapalha muito. E atrapalha quem mais precisa, que é quem está já no hospital. E aí o Nicolas e o deputado Paulo Bilinski fizeram isso aí e a Polícia Federal já pegou os vídeos originais deles. Inclusive o vídeo do Nicolas foi visto por mais de 2 milhões de pessoas, tá? 2 milhões de pessoas viram o Nicolas disseminando fake news aí sobre, falando ali que doações médicas, remédios e tudo mais não poderiam chegar. Isso aí, pô, está atrapalhando muito, muito, muito. O Paulo Bilinski também. Aí a Polícia Federal também viu aí fake news de gente dizendo que, olha, o governo federal não mandou vacinas, está faltando vacinas aqui. E aí é aquela, praticamente dizer, se você aí estiver doente, algum gaúcho estiver doente, não venha para o hospital, que aqui não tem remédio nem vacina, que o governo federal não mandou. chegou ao ponto de que a fake news chegou tão forte que o governo federal mandou ali uma agente do exército, ó, vai lá verificar o que está acontecendo no hospital. Vamos lá ajudar, ó. Está faltando médico, está faltando vacina, está faltando remédio. Vamos lá e vamos já começar a organizar. Vejam lá, ô militares, o que está faltando. A gente já manda para o hospital, assim que vocês confirmarem. Chegaram lá os militares, imagina você militares, que estavam salvando pessoas nas lanchas, nos jet skis. Eles têm que sair de onde eles estão, vão até o hospital. Para quê? Para chegar lá e não estava faltando nada. Nem vacina, nem remédio, nem médico, nem nada. Estava tudo, ó, tem mais gente que não é mal, mas não está faltando ali o que os bolsonaristas estavam falando. Então atrapalha. Além de atrapalhar alguém que precise do hospital, é desincentivado aí, ainda tem essa de você atrapalhar, tirar a gente da linha de frente, do salvamento às pessoas, e colocar essas pessoas, e colocar essa gente aí para ir lá verificar fake news. Então atrapalha duas vezes aí as fake news dos bolsonaristas. Então, olha só, vou te dar aqui o nome dos parlamentares. Já começou aí um pânico na extrema-direita, porque eles perceberam que a coisa vai ficar feia. Até gosto aqui, ó, o Romulo Dias, ele fez aqui, desenhado, todos os 11 aqui parlamentares. São 12, na verdade. Está faltando um aqui, depois eu falo o nome. Com um fotinho e tudo, eu vou ler aqui os nomes, ó. Felipe Martins, do PL de Tocantins, tá? Jorginho Melo, esse governador de Santa Catarina. General Girão. Aí, Gustavo Geier. Coronel Ulisses. Esse é o único que não é do PL, ele é do União. Aliás, são dois, três que não são do PL. Aí, Gilvanda Federal, do PL. Aí, Cleitinho, senador. Paulo Bilinski. Aí, Eduardo Bolsonaro. Coronel Assis e Caroline de Tone. São aí 11, falta também o Nicolas Ferreira. 12, então, políticos. Eu falei parlamentares no começo, mas tem um governador no meio, né? Que é o Jorginho Melo. 12 políticos, 11 homens e uma mulher. Dá um time de futebol, dá papuda, e a treinadora aí. A treinadora vai ter que ficar ali na colmeia, dando ordem. Os meninos vão pra papuda e as meninas vão pra colmeia. É assim, como gostaria a Damares, né? E aí, o que acontece? A Caroline de Tone não vai poder treinar esse time de futebol aí, não. Time aí fadado a derrotas. E aí, esse pessoal aí, todos eles já estão sendo identificados, identificados não, investigados pela Polícia Federal, que descobriu o seguinte. Só nas postagens originais deles, com fake news, eles alcançaram quase 14 milhões de pessoas. Só que tem uma coisa das redes sociais que eu fico pasmo de como a justiça não leva em consideração e como a imprensa também minimiza isso. Ah, nossa, nas postagens originais, eles alcançaram 14 milhões de pessoas. Só que hoje, qualquer pessoa chega no Instagram, chega no TikTok, chega no Quai. Aqui onde eu tô no México, não tem Quai, né? Mas qualquer pessoa chega e consegue fazer o seguinte. baixar um conteúdo. Qualquer um vem aqui, clica no botão aqui compartilhar. E aí tem a opção aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Baixar. Baixar. E aí, o que acontece? A pessoa baixa, aí ela republica no TikTok, republica no Instagram, republica no YouTube, vai publicando, joga em grupos de WhatsApp, joga nos grupos de Telegram. Aí tem gente que pega lá, vai num editor de celular, faz um corte ali da parte principal da fake news, joga nos grupos, joga nas outras redes sociais, pra não aparecer que é repost. Repost é quando você pega um vídeo de alguém, baixa e reposta na rede social. A rede social não gosta disso. É uma das coisas que eu vou ensinar no curso. Não reposte conteúdo de terceiros, porque as redes sociais odeiam isso e baixam o seu alcance, tá? E aí, esse pessoal aí faz isso e começa a publicar em tudo quanto é lugar. E aí, eles claramente vão editando, tudo mais, e aí quando você vê, quase 14 milhões de pessoas viram, 13.9 milhões viram a publicação original. Só que na verdade, 60, 70, 80 milhões de pessoas viram as fake news. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Olha, pouco a pouco a gente vai ganhando, viu? E eu vou ensinar aí os plantonistas que quiserem como ganhar no YouTube aqui.